18 de junho é o dia da imigração japonesa no Brasil. O país possui a maior colônia nipônica do mundo fora do território japonês e a maior parte concentrada aqui, no bairro Liberdade, em São Paulo. Na manhã de hoje, nos 111 anos da imigração japonesa, quem passou pelo coração do bairro Liberdade encontrou o ponto de oração. O Japão possui um índice altíssimo de depressão e até suicídio. O espaço montado na Praça da Liberdade, um dos lugares mais movimentados da capital, levou orações, atendimento espiritual e, sobretudo, a fé. Legenda Adriana Zanotto